Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Gabriel e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como ter o dicionário bíblico Strong em português gratuito aqui no seu smartphone através de um aplicativo, ok? Vocês vão instalar o aplicativo MyBible, ele já tá aqui do lado do tarefas na minha área de trabalho se você não tiver ele aí, você pode vir aqui na Play Store do seu smartphone você pode digitar aqui MyBible e você vai encontrar o aplicativo aí do desenvolvedor deles conforme você está vendo aí, ok? Então você vai abrir o aplicativo depois de instalar e eu já vou dar uma dica pra vocês, vocês podem vir aqui no menu vocês podem vir aqui no menu e aí nós vamos ativar aqui o modo avançado, ok? aqui ó, aqui embaixo, alternar para modo completo tá bom? porque, olha lá, o modo completo ativa o suporte para números de Strong comentários, dicionários, devocionários diários, etc então você vai ativar o modo completo aqui no seu aplicativo ele abre novas funções e depois de ativar, você vai aqui em módulos você vai precisar colocar um módulo de Biblia que tenha suporte ao números de Strong e você vai depois instalar também o dicionário de Strong, ok pessoal? nós vamos ver tudo isso aqui bom, você pode vir aqui embaixo primeiro, você pode colocar aqui em módulos de Biblia para ficar mais fácil de você ver você vai precisar de um módulo de Biblia em específico você vai procurar aqui português, ok? você vai girar lá para baixo, está em ordem alfabética você vai girar até você vai rodar aqui para baixo até você achar português módulos de Biblia ok? e todos os módulos que tem o Strong ele tem esse mais aqui do lado conforme você está vendo nesse módulo aqui, ok? deixa eu descer mais aqui que eu vou mostrar a vocês qual é o que vocês vão colocar é esse aqui muito bem JFA mais você vai clicar aqui você vai selecionar você vai clicar aqui em download bom? acharam o módulo? clica no download pode aguardar aí muito bem eu instalei o módulo de Biblia que tem o suporte aos aos dicionários de Strongs, ok? agora eu vou vir aqui mais uma vez e vou selecionar aqui dicionários nós vamos aqui em português mais uma vez e agora nós vamos procurar aqui o dicionário de Strongs tem vários dicionários aqui você pode clicar você pode experimentar aqui explorar o aplicativo ele já está aqui, olha Strongs PT já está em amarelo aqui para mim não sei se vai aparecer assim para vocês mas o módulo de Biblia parece que ele já instalou aqui sozinho, está vendo? 4.2.53 eu vou instalar esse aqui também eu não sei qual dos dois vai ser o melhor para a gente usar eu vou clicar em download nós vamos explorar isso aqui agora download finalizado nós vamos voltar aqui agora e vamos ver como é que ficou ok? vamos é trocar aqui o módulo de Biblia posso botar o JFA mais aqui por exemplo bom, se não tiver aparecendo o número de Strong para você aqui pessoal você pode vir aqui no menu você pode vir aqui em mostrar tela escala e você vai colocar aqui número de Strong ok? número de Strong você coloca já apareceu ali certo? então você vê aqui que do lado de cada palavra tem um número em Strong ok? o que é o número em Strong? o número em Strong é a identificação da palavra dentro do dicionário ok pessoal? você pode clicar em um número aqui por exemplo vamos ver aqui língua aqui Saulo 4549 não sei se vai dar dois cliques ou um só muito bem aqui ele tem ele abriu o dicionário para mim ele tem o Strong PT e aí você vê de origem hebraica ele dá ali o ID da palavra hebraica também H7586 Shaul ok? nome próprio masculino Saulo né? significa desejado né? o nome judaico do apóstolo Paulo filho de Kis e primeiro rei de Israel também você tem alguma opção aqui de trocar ainda? acho que nesse dicionário aqui de cima vai ficar mais organizado um pouco pronto isso aí tá aí ok? de origem hebraica e tudo mais você pode clicar aqui em cima do ID da palavra hebraica que ele vai te levar para a palavra hebraica Shaul esse é o nome original do apóstolo Paulo o nome judaico dele ok? e ele te dá aqui né? a palavra grega também significa desejado ele dá outras identificações aqui um beijamita filho de Kis primeiro rei de Israel um antigo rei de Edom sucessor de Sam lá ok? pode ver tudo isso aí você pode clicar na seta aqui para voltar certo pessoal se você quiser ver onde essa palavra aparece outras vezes na bíblia você pode clicar nesse botão aqui e ele vai mostrar para você olha todos os textos em que aparece essa palavra com esse D né? G de grego 4549 ok? mostra para você aí são muitas funções você pode explorar o aplicativo você pode ver aqui em qual livro você quer consultar olha por exemplo quero consultar só em atos ele mostra ali só em atos para você né? quero consultar só vamos ver aqui no antigo testamento você vai consultando ele vai mostrando aqui não mostrou porque é aqui seria o caso do hebraico né? se eu clicar aqui em 7586 ele já vai mostrar o nome original hebraico Shaul ok pessoal? então tá aí foi a portuguesal de Saúl como você vê aqui Gênesis 3637 então tá aí o dicionário bíblico de Strong gratuito para você em português traduzido isso vai ajudar muito no seu estudo bíblico você vai entender melhor as traduções tá certo pessoal? o dicionário Strong ele é um dos mais famosos ele foi um grande trabalho aí feito pelo James Strong ele já teve várias atualizações aí concordâncias ele é um trabalho assim padrão né? embora ele não seja 100% confiável tá ok pessoal? é um trabalho muito bom você pode ver o significado de muitas palavras mas realmente infelizmente ele não é 100% confiável porque eu já percebi que o autor ele introduziu em certas palavras é não ele não se ateve ao significado etimológico da palavra o significado original da palavra mas antes ele colocou também interpretações pessoais do texto né? se deixou levar por crenças por dogmas que foram desenvolvidos ao longo dos séculos que não faziam parte do contexto original hebraico em que os discípulos viviam em que o Senhor vivia ok? mas é uma boa ferramenta isso aí cabe a nós fazer mais pesquisas e aprendendo cada vez mais certo pessoal? isso é tudo por enquanto se você gostou dá um like aí compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estão estudando a Bíblia ok? um abraço até mais